A Comissão Internacional da Baleia está reunida nessa semana em Santa Catarina com representantes de mais de 70 países para discutir medidas de proteção desses animais em todo o planeta. E nessa quinta-feira, durante as discussões, o grupo aprovou a Declaração de Florianópolis, que reforça a proibição da caça comercial em nível global. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte. Ministro, o que representa a aprovação dessa declaração aqui no Brasil? Uma vitória histórica em um momento importante, em um cenário de mudanças climáticas e de muita pressão ainda sobre as baleias. E no Brasil, o nosso país reafirma a sua liderança e o seu protagonismo ao articular, apresentando uma proposta de uma carta que traz para essa Comissão Internacional um papel mais conservacionista de proteção às baleias, de ampliação dessa proteção, ao contrário de outros que estavam propondo a volta e o retorno da caça das baleias. E no Brasil, o país que ampliou o seu mar territorial e sua costa em unidade de conservação, saltando nesses dois últimos anos de 1,6% para 26%, é um gesto que o Brasil faz para a proteção não só das baleias, dos cetáceos, mas das espécies que habitam o nosso litoral. Também foi votada uma proposta de criação do Santuário de Baleias do Atlântico Sul, um território para a proteção desses animais entre a costa da América do Sul e a costa africana. Mas não teve votos suficientes, é isso? Nós tivemos a maioria dos votos. Tivemos mais de 60% dos países acompanhando, votando, sobre a liderança do Brasil para a criação do Santuário, que é uma proposta antiga, histórica do Brasil, e o Brasil vai continuar defendendo essa proposta, porque nós entendemos que essa região em que estamos propondo a criação desse Santuário é um grande berçário para as baleias. Mais de 50 espécies de cetáceos se reproduzem nessa região e o Brasil vai continuar nessa luta. Que outras posições o Brasil tem aí com relação a questões relacionadas justamente à proteção e preservação das baleias? Olha, nós lançamos nesse encontro internacional uma campanha em relação às chamadas redes fantasmas. São redes espalhadas por todos os oceanos, resto de material de pesca, que tem causado muitos acidentes, mas também uma campanha contra o lixo no mar, sobretudo o plástico, que também tem causado muitos acidentes. De tal forma que o Brasil assume uma liderança, um protagonismo importante por aquilo que já vem fazendo no seu território, aqui dentro do país, no seu litoral, em favor das baleias, em favor da sua biodiversidade, mas agora dá uma lição para o mundo. Esse encontro marca historicamente as posições dessa Comissão Internacional, como uma comissão que está pronta, firme e decidida a não permitir que a caça comercial volte a acontecer com as nossas baleias. Muito obrigado, ministro, pelas informações, pelos esclarecimentos. A Comissão Internacional da Baleia tem reuniões plenárias a cada dois anos e é o único fórum global reconhecido pela Organização das Nações Unidas para definir estratégias e medidas de conservação desses animais em todo o planeta. De Brasília, João Pedro Neto.